O Salão do Automóvel abriu as portas para o público na última quinta-feira e segue até o dia 9 de novembro no pavilhão de exposições do IMB, em São Paulo. Aqui os visitantes podem ver alguns dos principais lançamentos realizados neste ano, como o novo Gol e o sedã Voyage. Ambos os modelos, expostos no estande da Volkswagen, contam com opções de motor 1.0 e 1.6. Contudo, o lançamento mais comentado nesta edição do Salão do Automóvel é o Honda Fit, que ganhou mais potência com a nova geração de motores 16 válvulas flexível. O estande da Fiat destaque para o pequeno Cinquecento, equipado com motor 1.4 de 100 cv de potência. Já o sedã Linea e o hatch. são exibidos também em sua versão com motor turbo, a T-Jet, que gera 152 cv de potência. A Chevrolet traz para São Paulo o crossover Captiva, exibido aqui em sua versão híbrida, com motor V6 de 3.6 litros e autonomia de 800 km. Outro destaque no estande da montadora é o sedã Malibu, que poderá integrar a linha de veículos comercializados no país, dependendo da aceitação do público durante o Salão do Automóvel. O modelo também é exibido em sua versão híbrida, que combina um motor elétrico a outro a gasolina. Os principais carros expostos pela Ford são o Focus, disponível nas versões sedã e hatch. E o Crossover Edge, que desenvolve uma potência de 269 cv. A Suzuki volta ao mercado brasileiro de carros com o Gran Vitara. O utilitário esportivo conta com motor 2.0 e tração 4x4 para encarar percursos fora de estrada. Se você pretende vir ao IMB, não deixe de ver também o compacto Smart 4Tool, que chega ao mercado brasileiro em 2009. E aqui está exibido em sua versão conversível no estande da Mercedes-Benz. Acompanhe a cobertura completa do Salão do Automóvel no canal Estilo. www.estilo.ig.com.br Acompanhe a cobertura completa do Salão do Automóvel no canal Estilo.